São 7 horas e 22 minutos pela Jovem Pan. O jornal A Voz do Vale destacou que o coronavírus mudou a rotina de consultas de outras doenças nos consultórios. Os principais estabelecimentos de saúde não estão realizando consultas médicas, sendo que exames como o de sangue, urina, fezes, também não estão ocorrendo. Enquanto persistir a pandemia, as unidades darão prioridade ao atendimento de pacientes do coronavírus. Apenas casos de emergência estão sendo mantidos e isso interfere na vida de milhares de pessoas que são pacientes que tiveram as consultas canceladas. Situação bastante preocupante, inclusive, situação, por exemplo, dos cardíacos. Por exemplo, somente são atendidos em casos de urgência. A Secretaria da Saúde destacou também que as consultas serão retomadas somente quando acabar o surto, quando acabar a pandemia do coronavírus. As unidades de saúde dos bairros estão funcionando somente para casos de emergência, Júnior. Olha, é o medo mundial, né, Vander? O sobrecarregamento do sistema. O sistema, ele tem um limite de atendimento, ele tem uma gordura, aí todo o sistema municipal, estadual e federal tem uma gordura, mas o que acontece? A pandemia, ela sobrecarregou em vários países da Europa, da Ásia, da Europa primeiro, agora no Brasil vai acontecer a mesma coisa. O risco e o medo é o sistema ficar sobrecarregado, porque existem outras patologias também demandando atendimento médico. Então, é importante que nós, volto a dizer, que todos nós tenhamos disciplina. Se nós não tivermos disciplina, infelizmente, muita gente vai morrer por falta de atendimento, mas não por uma inércia do poder público, por justamente a população não ter se disciplinado e sobrecarregado todo o sistema. É preciso que a gente comece a se conscientizar que, embora a taxa de letalidade do vírus seja baixa, em torno de 7, 8%, ele é agressivo, Vander. Ele se propaga rápido, ele tem uma evolução rápida no quadro clínico do paciente e ele é letal, sim. Ontem eu vi uma notícia, pai e filho no Rio Grande do Sul morreram no mesmo dia. Pai com 55, filho com 32 anos. No mesmo dia, os dois foram à óbito. Lamentavelmente, provavelmente já tinham outros problemas de saúde, mas quem acha que é uma gripezinha, está equivocado.